E agora a gente vai pro quadro Tirando as Suas Dúvidas, uma pergunta bem propícia pra essa época do ano. Olha só, qual a diferença de gripe e resfriado e como prevenir nossas crianças nessa época do ano? Quem responde é a pediatra, a doutora Michelle Molina. Bom dia, doutora Michelle! Tirando as Suas Dúvidas Oferecimento Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Estética Avançada Visari Hospital de Olhos Sua Visão Levada a Sério E Medical Saúde Familiar Bom dia, Maíta. Tudo bom? Bom, respondendo aí a dúvida dos seus telespectadores, a diferença entre gripe e resfriado normalmente é o agente causador e com isso a gravidade da doença. Na gripe é causada pelo vírus influenza e que é uma doença mais grave, que vai ter, além dos sintomas respiratórios altos, que é a congestão nasal, a tosse, os espirros, vai ter também dores no corpo, muitas vezes vai atacar o pulmão, vai dar uma tosse e uma falta de ar mais intensa do que no resfriado. O respirado comum é causado por outros vírus, ou adenovírus, vírus sensicial respiratório, rinovírus, que normalmente os sintomas são mais amenos. Uma coriza, uma tosse mais discreta, uma dorzinha no corpo leve, a febre no adulto quase nunca aparece, na criança aparece, mas é normalmente uma febre mais baixa. E ela vai durar menos tempo e causar menos complicações do que na gripe, tá? Bom, pra gente se prevenir dessas doenças, a gente tem, pra gripe, a vacina. A vacina, tanto a tríplice, que está no posto de saúde, quanto a tetra, que são as clínicas particulares, são muito importantes pra prevenção, já que é uma doença muito mais grave que os resfriados. E pra se prevenir dos resfriados, é aquilo que todo mundo já sabe. Lavar a mão com água e sabonete, muitas vezes o alquinho gel, evitar de pegar nas coisas e colocar na boca. Então a prevenção é isso. Obrigada, Marita, pela oportunidade de estar aqui e até breve. Obrigada pela participação, doutora Michelle.